O excesso de velocidade, aliado à falta de atenção, somam as maiores causas de acidentes no trânsito. Uma das formas encontradas pelo policiamento rodoviário para tentar coibir essas altas velocidades é o radar móvel. Você vai saber agora como e também em quais situações ele é usado. Em 2006, as entidades responsáveis pelo trânsito nas rodovias eram obrigadas a informar a existência de fiscalização eletrônica de velocidade. Em 2011, mudanças foram feitas, permitindo a utilização dos equipamentos sem sinalização em placas. Até a resolução 396, quando vigorava a disposição da resolução 146, eles precisavam, nós, os órgãos de fiscalização e as entidades, precisavam que existisse, por exemplo, estudo técnico para todos os tipos de radares. Eles precisavam haver, além da placa E19, a sinalização regulamentadora, ainda a placa indicativa. E a partir dessa nova resolução, em razão de uma série de motivações, o legislador entendeu que a fiscalização por radar portátil, fixo e imóvel pode ser feita com a placa, com a existência da placa E19, sem a placa indicativa. O principal argumento utilizado por quem faz a fiscalização é que a medida foi adotada para que o usuário da via pública respeite os limites estabelecidos para cada via, independente de estar sendo ou não fiscalizado. O objetivo número um que a gente reporta a questão da fiscalização do excesso de velocidade é porque ela figura, o excesso de velocidade figura como um índice dos causadores de acidente. E também, além de fazer com que os usuários se preocupem com a obediência ao limite estabelecido, ou regulamentar da via, para que haja redução dos acidentes e o impacto ou resultado seja menos danoso. Por exemplo, se todos obedecer um limite regulamentar, pode acontecer que o acidente dê só lesões corporais, no máximo, ou um acidente com danos. E o objetivo da nossa é que não cheguemos à morte. A reclamação dos condutores é muito grande. No entanto, o argumento dos fiscalizadores se comprova nas rodovias. Nossa equipe acompanhou o trabalho do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar na ERS 153. Em uma hora e meia, 25 condutores foram flagrados pelo radar, acima da velocidade permitida, que era de 80 km por hora. A gente tenta usar a parte preventiva, ostensiva. Nós colocamos uma viatura, geralmente com dois ou três policiais, efetuando abordagens. Em seguida, a questão de um quilômetro, dois quilômetros, adiante, tem a placa de sinalização indicando o limite da via, certo? E posterior a isso, em torno de um quilômetro, um quilômetro de 200 metros, por ali, aí sim posiciona-se o radar. Ou seja, primeiro se avisa ao usuário que ele deve respeitar aquela via, certo? A placa sinalizando e regulamentando e, posterior, daí sim, a questão da aplicação do radar. As multas, para quem está acima da velocidade, estão no Código de Trânsito Brasileiro. Até 20% acima da velocidade prevista para a via, é considerada infração média, com emissão de multa e 4 pontos na carteira. De 20% a 50% acima, a infração é considerada grave, com 5 pontos e multa. Já acima de 50% da velocidade estabelecida, a infração é gravíssima. São 7 pontos na carteira, multa e suspensão do direito de dirigir.